O que é bonete? O que é bonete, mano? Aê! Eu vou mandar o papo, o resto não chega aos nossos pés A bala é 25 O bonete é 3 por 10 Vem, 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 vem O que é bonete? Vem, 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 vem O que é bonete? Foi no vale da viajão, só um peste de Red Bull Quem gosta de bonete? Quem gosta de bonete? Vem, 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 vem O que é bonete? Foi no negócio acabando Vem, 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 vem O que é bonete? Foi com o rosto, ele abre esse lençol, o peste de Red Bull Quem gosta de bonete? Quem gosta de bonete? Oitavo, resto, clima tenso Não gosto de chiquete Quem gosta de bonete? Tá, apagar Quem gosta de bonete? Quem gosta de bonete? Vem, 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 vem O que é bonete? Vem, 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 vem O que é bonete? Oitavo, resto, clima tenso O Ruiz é de Bull Tem gosta de bonete? Tem gosta de bonete? Oi, eu sou o MC Franky OBT Kato, o Ruiz é de Bull Bate na sono, manda-ono Tem que achar Não, tá, vale Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tchau, tchau.